Black C.D.S. 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 Esse fredinho não é malina, esse fredinho é safado Não consegue dormir, se deixa o sinal ao lado E pra dormir, tem que coçar na cabecinha Fazendo casualidade, cantadinha Essa cabinha, o pinto, o pinto do pastai Puxa com uma galinha na vizinha Já procurei de noite, já procurei no titio O pinto, ai do meu pai Puxa com uma galinha na vizinha Já procurei de noite, já procurei no titio Já procurei de noite, já procurei de noite Já procurei de noite, já procurei no titio O que é tu? Lá que se diz Lá que se diz Lá que se diz Você dançar E mexa lomba, lomba E mexa lomba, 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 lomba Tá demais Você mexer Mexe, mexe o bumbum Bota e bota e o bumbum Treme, mamãe, vai! E mexa lomba, lomba Mexa lomba, lomba Mexa lomba, lomba Mexa linda! Mexa lomba, lomba, quebra o bumbum Mexa lomba, lomba Mexa lomba, lomba Mexa lomba, lomba Vamos embora, Gil! Vamos embora, papai! Lá que se diz Lá que se diz Sensual, o movimento sensual O movimento é bem sexy O movimento é bem sexy Já tá chegando Tionica disse Sacana que é uma bomba Para pisar isso aqui Para banhar isso aqui Para mexer isso aqui A mulher não se joga assim Assim, assim Todo mundo com uma bomba na cabeça Uma bomba na cabeça O movimento é bem sexy O convivinho é bem Copia, doidinho! Botar a mão nessa cintura E botar a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy Ai, mãe! Agora vamos começar Lá que se diz Lá que se diz Baixa, e baixa, e baixa Devagar, e bater em cima Em cima, em cima Devagar, e bater em baixo Devagar, e bater em cima Em cima, em cima Bota a mãozinha na cabeça Sensual, o movimento sensual O movimento é bem sexy O movimento é bem sexy Já tô chegando Johnny, tá de ser sacana Que é uma bomba Para dançar isso aqui Para banhar isso aqui Para mexer isso aqui E a mulher não se joga assim Assim, assim Bota a mãozinha na cabeça Uma bomba na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy E bota a mão nessa cintura E bota a mão nessa cintura Uma bomba em excesso Atenção, atenção! Agora nós vamos começar, mamãe! Devagar, e bater em baixo Em baixo, em baixo Devagar, e bater em cima Em cima, em cima Devagar, e bater em baixo Em baixo, em baixo Devagar, e bater em cima Em cima, em cima Quando isso pega na cintura Acaba Acaba, 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 acaba Atenção Porto Alegre, todo mundo fazendo assim Juntinhos, mãe Você e Chico, eu não assisti com o outro também Ação da mão na cabecinha, acima meu pico Você e Chico, eu não assisti com o outro também Ação da mão na cabecinha, vim! Lando de duas soleninhas, eu quero só pra mim É seu surriguete imperado, que é legal demais Vem, 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 vem Eu quero obedecer Samba, ia, ia, na subida da ladeira Desse surrigue de rua, eu contei vou pra te dar Samba, ia, ia, na subida da ladeira Desse surrigue, todo mundo fazendo com a gente aí Bota a mãozinha, mãe Leque Cidês Você e Chico, eu não assisti com o outro também Ação da mão na cabecinha, acima meu pico Você e Chico, eu não assisti com o outro também Ação da mão na cabecinha, acima meu pico Você e Chico, eu não assisti com o outro também Vai, Chiu! Toca, Chiu! Samba, ia, ia, subida da ladeira Nesse surrigue de rua, eu contei vou pra te dar No tambuleiro, meu bebê É seu mistério, seu rebolado encantado Agora não esqueça de me ensinar a dançar Agora não esqueça de me ensinar a dançar Ó, mãe! Olha você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Você e Chico, eu não assisti com o outro também Então mexe gostoso que eu quero ver O seu rebalado me enlouquecer Então mexe gostoso vai até o chão E mexe e mexe Atenção! Joga a massinha pra cima Joga o dedinho pra cima Aponta pro céu! Aponta pro céu! Aponta pro céu! Pode grotar, grotar, grotar Pode mexer, mexer, mexer Mexe com mais Outra chimpãinha Pode grotar, grotar, grotar Grotar, grotar, grotar Pode mexer, mexer, mexer Vai Gil, vai negar O que eu lembro desse aqui, ó? 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 Eu fui brinqueirinho, tava querendo dormir Platinho, brilinho, assino, cli-cli-cli-cli Fui brinqueirinho, tava querendo dormir Platinho, brilinho, assino, cli-cli-cli-cli Depois na pereleca, o brilinho faz assim Cri-cri-cri-cri-cli-cli-cli-cli-cli É só descer, depois subir Cri-cri-cli-cli-cli-cli-cli-cli-cli-cli-cli-cli-cli É só descer, depois subir Vai, Gil! E quer beber? É só descer, depois subir Tá rolando pra gente se passando Na hora, galera, diz que tá passando Tô ligado na sua cama, vou lhe bora Leque C10 Atenção, Porto Alegre! A putaria vai começar! E a geral é assim, é assim que é geral É pau demais, mãe! É ou não é pau demais? É ou não é pau demais? A geral é assim, é assim que é geral Cadê as meninas? Cadê as meninas? Cadê as meninas? Cadê as meninas? Ah, é você, mamãe? Vem, mamãe! Olha ela, Fifi! Bom, eu vou ter que sair daqui, né? Pra todo mundo ver, né? Nossa, Fifi! Vem também, vem a massa, vem ó Vem a massinha, vem, vem pra cá, vem Vem, mamãe, vem, vem Música Ui! Quem é pra mamãe? Ai, Fifi! Gostرا aqui, José! Você tá vindo pra onde você? Segura pra chifra! Y Kb quer comer Se esconder num mundo Tá rotando É tão'tico É situação Não com minha mulher Na Rona G Diz que tá passando, tô ligando a sua foto Tô te indo pra nós, irmão Tá mais gostosa, vamos ver Tá mais gostosa, viu Os anos passam Que saúde Que amarração, viu Ave Maria E a geral, é assim É assim que é geral A cima palma E 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 cima palma Ixi, se atinho E cima palma E cima palma E cima palma Bola, Gil Não vai negar Ave Maria Olá em casa, Fifi Naquicidez Naquicidez Quando eu me der Você vai se jorar Quando eu me der Você vai se jorar Quando eu me der Aí você vai se jorar Tu não gosta da sacanagem, né? Eu não disse que você ia quebrar Eu disse que você ia mexer Disse que você ia quebrar Disse que você ia mexer Disse que você ia quebrar Se que você ia mexer Um filme que você ia acabar Quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você Ah, a memória é free free Quando eu meter você Quando eu meter você E tome, 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 tome Blackissídeus Blackissídeus Eu não disse que você ia quebrar, eu disse que você ia mexer Disse que você ia quebrar, disse que você ia mexer Disse que você ia quebrar, disse que você ia mexer Disse que você ia quebrar, quando eu meter você vai se jogar Quando eu meter você vai se jogar Quando é que tem você E tom-tome, tom-tome, tom-tome Primeira, viu? Ela em casa, Fifi E tom-tome, tom-tome, tom-tome E tom-tome, tom-tome, tom-tome Segura baixinho Obrigado, meninas, alma e ração Os anos passam E as coisas vão melhorando Cadê o pessoal do bloco Me Leva? As meninas do bloco Me Leva Ah, é um casal quebrando tudo Me Leva Atenção as meninas do Bacana Aqui no trio, viu? Pra dançar com a gente também Ai, que delícia Se o seu time me perdeu Se a nega passou com o Ricardo Sangue tremeu Você sabe quando o seu time Não achara foi primeiro Você fica parado no canto Vai chorar, vai Ah, é um casal, é um casal, é um casal, é um casal, é um casal Black Sedeus Black Sedeus Chore na pia Chore na pia Ih, vai chorar, é um casal, é um casal Alô, Clemilton Chore na pia Pode chamar de tristeza Pode chamar de alegria Pode chamar de tristeza Pode chamar de alegria Minha mãe Eu disse chora aqui na minha negona Ai, ai, ai Chora aqui na minha negão Eu disse chora aqui na minha Clemiudo Alô Clemiudo Eu disse chora aqui na minha negão Ai, ai, ai Chora aqui na minha negona Vai disse chora aqui na minha negona Eu disse chora Vai no chão, vai E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão 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 E vai subindo devagar Vai subindo devagar, vai subindo devagar E vai subindo devagar, vai subindo devagar Segura o baixinho Bote a mãozinha na cabeça Bote a mãozinha na cabeça E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Veste devagar, bem devagarinho, mãe Veste devagar, bem devagarinho Veste devagar, bem devagarinho, mãe Veste devagarinho Obrigado, gente, obrigado ao casal Do Bloco Me Leva E aí, Naldo? Cadê as meninas suta canas? Atenção, meninas Vem, mamãe, eu tenho percurso, mãe, vem Black CDs Black CDs Daqui a pouquinho tem Pileira Ao vivo Vá, mãe Eu fui Me não só, me não só, me não só Isso Tem mais ainda? Tem pra mim? Tem Que sério de namorar, mãe? Meu Deus do céu Tem outra? Coisa boa Tem mais? Nossa senhora Cuidado, mãe Como é a guitarra, viu, mãe? Ah, você quer dançar? Ah, certo Me dá um mi, Natanael Me dá um mi Isso Você quer dançar um sim, 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 sim É isso, é? Não, 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 não Sim, 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 sim Se eu te falar que deu um branco agora na letra Você não acredita Como é que começa ela? Como é que começa? Me lembra aí Natanael, como é Ô, Márcio Escura Como é que começa ela, Márcio? Como é, Natanael? Como é essa música? Como é? Sim, sim, sim Como é que começa, Pai? Esse é o novo jeito das mulheres É escondê-lo sim ou não Vou prestar atenção Não é com a mão Esse é o nosso jeito das mulheres Ah, eu não tronco Black C. Deus Black C. Deus Vai, mãe Sim, 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 sim Sim, 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 sim Não, 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 não Não, 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 não Vira pra galera Vira pra galera Vai Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Não, 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 não Não, 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 não Esse é o novo jeito das mulheres Existe atenção na tua mão Mas como é que eu sou com você Esse é o novo jeito das mulheres Existe dizer atenção na tua mão Não, 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 não Ave Maria Não, 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 não Agacha com o dedo no chão Agacha com o dedo no chão Mamãe, agacha com o dedo no chão Sim, 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 sim Sim, 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 sim Não, 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 não Sim, sim, não, não, sim, sim Sim, sim, não, não, sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Não, 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 não Sim, sim Se o braxando Ô, Ronaldo, esse jeito tá aí, velho Quebra a guitarra, quebra tudo Esse bloco os bacanas Onde eu tô com respeito, viu? As bacanetes São bacanetes Atenção, meninos Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Ou tá difícil aí pra vocês? Aqui tá tão facinho Tão pertinho Esse é o novo jeito das mulheres Respondeu-se ou não Presta atenção, não é com a mão Esse é o novo jeito das mulheres Respondeu-se ou não Presta atenção, não é com a mão Vai, mãe, vai Sim, 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 sim Vira gostosa Não, não, não Agacha o dedo no chão Agacha o dedo no chão Gata o singote Quem gostou dá um gritão Obrigado os Macanets Coisa lindas, coisa furtas Fica, fica, fica na latinha Fica, fica, fica na latinha Fica, fica, fica na latinha Vai descendo noinho Fica, fica, fica na latinha Fica, fica, fica na latinha Fica, fica, fica na latinha Vai descendo noinho É no meio da festa Fica, 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 fica na latinha Fica, 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 fica na latinha Fica, fica, fica na latinha Se joga, fica, fica, fica na latinha Fica, 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 fica na latinha Fica, fica, fica na latinha Eu disse, fica, 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 fica na latinha Rica no rica, rica na latinha, rumo no C3, eu disse Lucas C3, rica na lutinha, Alisson C3, rica na latinha, rumo no C3, rica na latinha, vai nascendo mãe! Leque C3 Alô Tiago Play, gravações! Alô Darly Santos, meu brother! Estoura papai! Estoura papai! Estoura papai!